Estamos de volta com o Vale Urgente, hora da gente falar de coisa bonita, de coisa boa. Para você ter o sorriso dos artistas, por exemplo, tem gente que quer e pergunta como é que eu faço para ter o sorriso dos artistas? Presta atenção. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COP? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COP você pode! Então Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COP inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus dentes ficam perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COP. Com a COP você pode! São duas unidades, uma em São José dos Campos, na Rua 15 de Novembro, número 359, aqui no centro, como já falei, né? A outra em Caraguatatuba, na Rua Santa Cruz, número 57. Sorriso dos artistas é no COP, porque no COP você pode. Mari de Zanini, me conte as novidades, o que você tem aí no município de Lorena ou nas cidades vizinhas? Boa tarde, Tony. Bem, Tony, a equipe da Força Tática, ela fez a apreensão de 233 filmes de cocaína, 540 porções de maconha, dois tabretes de maconha, pesando 1,443 kg, é uma residência na Rua Silveira, bairro Vila Passos, em Lorena. Um homem de 20 anos foi conduzido para a delegacia e foi ao toalho empregante por tráfico. Ele ficou à disposição da justiça recolhida à cadeia de Lorena. Participou dessa ocorrência a equipe da Força Tática pelo sargento Lima. Aqui na cidade de Lorena também, a polícia em patrulhamento pelo bairro da Cruz deparou um rapaz de 12 anos e uma garota de 16 anos próximo a um terreno baldio. Com ele foram encontrados 17 porções de maconha, 30 pedras de crack, 6 filhos de cocaína e R$ 54,00 em dinheiro. Eles foram conduzidos para a delegacia, foi feito um BO de ato infracional de tráfico de drogas e foram recolhidos, aliás, ficar à disposição da justiça na cidade de Lorena, Tony. Muito obrigado, Pari de Zanini. O que diz o Facebook aí? Vamos ver se a gente consegue colocar o Facebook no ar. Isso mesmo, Tony. O Facebook aqui, a Elza Xavier está dizendo que já viu um plano de negócios aqui, entendeu? Sobre galinha da Angola. Ela disse que vai começar a vender galinha da Angola para a Prefeitura de São José dos Campos. Não, a Prefeitura já tem, a Prefeitura já comprou. Ela tem que vender para outras pessoas, né? Isso mesmo. Eu preciso ganhar uma galinha da Angola para eu trazer ela aqui no programa, né? Para eu mostrar para vocês. Me dê uma galinha da Angola que eu vou mostrar aqui. Já ficou recado para a Elza, então se ela for vender, já trazer uma galinha aqui. É, gratuito, porque eu não tenho dinheiro para pagar, não. Eu vou ganhar, vou cuidar dela com muito carinho, lógico, né? Mas vou mostrar aqui no programa. Esta é a galinha da Angola, que os nordestinos chamam de capote. Muito bem, Tony. O que mais nós temos aqui? O Benedito Félix está dizendo aqui que ele é próximo do Parque dos Sinos, lá em Jacareí. Ele está dizendo que por lá também o mato e o escorpião está terrível. E diz que um morador só de uma casa contou mais de 10 escorpiões na casa dele. Ele diz que agora eles já implantaram o método de galinha da Angola também e diz que vamos ver se vai resolver. Então, galinha da Angola é um comércio bom, né? Acho que eu vou comprar aí um carregamento de galinha da Angola e vou parar aí e vou falar, pessoal, galinha da Angola a preço de banana. E outra, vai comprar não, vai também superfaturar, porque o Brasil é assim, né? Vai superfaturar e vender a galinha da Angola a 500 reais. O Djalma está falando ali, eu acho que vou vender por uns 1.200 a galinha. Ó, Djalma. Não é possível, Tony? Está na hora de ir embora? Acabou já? O programa acaba rápido, né? Tem, então não acabou. Eu estou perguntando se acabou, todo mundo fala, acabou. Não sei o quê, bababá, ninguém... Ah, vou te contar, viu? Agora está acabando. Então, vou ficar esperando aqui, né? Obrigado, gente, pela audiência. Sempre a nossa enquete não acabou, viu? Vamos trazer o especialista aqui para falar sobre os mentirosos. E depois a gente vem com outro tema. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, eu falando nisso. E hoje tem doutor Sorriso na Solange Moraes. A gente volta amanhã.